Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Três homens ainda não identificados capotaram em um carro na manhã de hoje durante uma fuga na Alameda Cosme Ferreira, no Coroado, Zona Leste de Manaus. O trio tinha acabado de assaltar um poço de combustível. Segundo testemunhas, os suspeitos se assustaram com a viatura da polícia civil que passava pelo local e perderam o controle do veículo. Os três conseguiram fugir. De acordo com a polícia, o carro usado na ação havia sido roubado ontem no centro da cidade. Uma quadrilha que pretendia assaltar um carro forte, uma agência bancária, foi presa aqui na capital depois de uma troca de tiros com a polícia. O crime foi na tarde desta quarta-feira. Os cinco homens foram interceptados na hora em que iam assaltar esta agência bancária na zona centro-sul e render também um carro forte. Nós estávamos há 15 dias monitorando essa organização criminosa. O modo operante dele é roubo, saídinha de banco. Mas nesse caso em específico, eles estavam dispostos tanto a invadir o banco e render o segurança, quanto a fazer um roubo em um carro forte que iria levar um valor de 200 mil, quanto em pessoas que iriam sair daquele horário, eles iriam fazer a abordagem. Manuel Rosinaldo Neves, mais conhecido como Naldo, Diego Oliveira Hidalgo, Cristiano Rodrigues, Emanuel Bezerra e Hudson Pereira planejaram o crime de dentro do presídio. Eles se organizam dentro da cadeia e eles fazem, na verdade, o contato. Aí depois reúnem e decidem, olha, vamos fazer um roubo ali e fazem, arranjam dois carros, inclusive os dois veículos que foram apreendidos são clonados. Manuel e Diego foram baleados durante a ação. 10 mil reais em dinheiro, fruto de outro roubo e duas pistolas foram apreendidos. O grupo foi autuado por roubo tentado e já seguiu para os presídios aqui da capital. A SMTU anunciou agora à tarde os vencedores da licitação do serviço de táxi em Manaus. 56 taxistas foram beneficiados. Os novos permissionários têm até 120 dias para fazer o cadastro e o registro. O prazo começa a partir da próxima segunda-feira. Para conseguir a permissão, os classificados no edital precisam apresentar os seguintes documentos. CNH, RG, CPF, comprovante de residência, DUT e dual do veículo, cadastramento no INSS e atestado de sanidade física e mental. Além disso, o veículo do permissionário vai passar por uma vistoria na SMTU e ele vai pagar seis taxas que somam R$ 780. Atualmente existem mais de 4 mil táxis aqui em Manaus. No entanto, essas 56 placas liberadas pela SMTU não são um acréscimo no número não. Elas pertenciam a permissionários que perderam o direito de trabalhar na profissão por diversos tipos de irregularidades. Primeiro, aquele período de registro referente ao órgão, em relação à vistoria, são dois anos, ela passou isso aí perto de direito. Além de situações de denúncias de venda de placa e outras coisas mais. Tem até casos de pessoas que estavam vendendo a placa pela internet e de permissionários que alugavam o táxi para criminosos. Foram várias situações, vendeu a placa na internet, vendeu a placa no jornal, a gente abre o procedimento, verificamos o cadastro dele e com isso ele perde direito em relação àquela permissão. Esse taxista trabalha há mais de 20 anos na praça. Ele diz que conhece pessoas que alugam placas. Eu conheço muita gente que aluga, né? Mas é regular, né? É regular, é regular. Porque não pode, né? O certo é ser uma concessão. Era para ser um tipo assim, se eu não quero mais ser taxista, vou ter que alugar minha placa, então eu pego, passar em frente para um filho, né? E é importante lembrar, alugar placa ou vender é irregular. Vale ressaltar que cada permissionário pode cadastrar um motorista como auxiliar. O profissional cadastrado precisa ter dois anos de experiência e ter o carteirão, documento obrigatório para os taxistas. A falta de troco nos ônibus segue causando polêmica. O problema que aumentou depois do reajuste da tarifa de ônibus foi discutido hoje durante audiência pública na Câmara Municipal de Manaus. Quem precisa andar de ônibus em Manaus tem que fazer isso. Andar com o dinheiro trocado para evitar dor de cabeça. Eu acharia justo botar o preço redondo, né? Era o mais óbvio, porque a gente chega no exame, tem que pagar 4 reais praticamente. Não dá é o jeito de enfrentar, né? É o jeito de deixar os 20 centavos para lá. Se a gente estiver faltando 10 centavos, eles não deixam a gente passar, mas muitas das vezes eles não tem para repassar 10 centavos, 20 centavos para a gente. O assunto foi discutido hoje na Câmara Municipal de Manaus, entre as Comissões de Transporte e de Defesa do Consumidor. Só neste mês foram mais de 200 reclamações pela falta de troco nos ônibus. Situação comum desde o mês passado, quando a tarifa de ônibus foi reajustada, de 3,30 para 3,80 reais. E hoje nós estamos recebendo também de denúncias é que muitos usuários estão sendo obrigados a descer dos ônibus em pontos mais próximos e nos terminais, não tendo o direito de ir até o seu destino final, como muito bem determina a lei. Por lei, o passageiro tem direito ao troco integral após efetuar o pagamento da tarifa no valor até 20 reais. Ou seja, quando o cobrador não tiver como repassar o troco, o consumidor não precisa pagar a passagem. O problema é que nem sempre a determinação é cumprida. Segundo os rodoviários, os cobradores são punidos pelas empresas quando liberam a gratuidade. As empresas têm que colocar à disposição de cada cobrador moedas para ela facilitar o troco e não estão cumprindo. Se não tem o troco, o passageiro vai ter que ir de graça. Se o passageiro vai de graça, a empresa não pode punir o cobrador. Nós colocamos uma determinação para a SMTU para ela penalizar não os cobradores, sim as empresas, se elas não cumprirem em dar o troco para o usuário. O sindicato das empresas de transportes negou a acusação e disse que para evitar a falta de troco, solicitou moedas de uma agência bancária. Não houve nenhuma punição registrada devido ao não cumprimento da lei do troco. Pelo contrário, a empresa tem trabalhado bastante no sentido de buscar o recurso, que é a moeda de 10 centavos, que no início tivemos problema, mas que já foi solucionado. O Sinetran também anunciou que vai ampliar os postos de vendas de passagens para recarregar os cartões. Temos uma meta de 400 pontos para esse ano e já tem 50 em funcionamento. Partimos essa semana para uma nova fase que seria a implantação de pontos de vendas em áreas na zona norte e zona leste, que são as áreas que mais necessitam. As fiscalizações devem ser intensificadas pela SMTU. A partir de amanhã, vão ser abertos os procedimentos administrativos para os novos casos de denúncias pela falta de troco nos ônibus. Pode ser notificada a empresa, ela pode ser autuada, no caso aí, mutada. Pode ser também aberta uma ação contra essa empresa e, inclusive, em relação ao funcionário, caso ele também tenha corrido em erro. As denúncias podem ser feitas pelo SAC 118 ou pelo telefone 3632 2784. Na noite desta quarta-feira, o sexto Prêmio Amazonense de Propaganda e Marketing reuniu os destaques do segmento aqui na capital. Anunciantes, publicitários e representantes de veículos de comunicação em destaque em Manaus receberam as premiações na sexta edição do Prêmio Amazonense de Propaganda e Marketing, que este ano foi dividido em três categorias. A idealizadora do prêmio diz que a meta é fomentar o mercado publicitário no estado do Amazonas. É o único evento que faz gratuitamente essa homenagem ao publicitário, ao anunciante que investe na publicidade. O superintendente da Federação Nacional das Agências de Propaganda destacou o boom da internet como um dos principais motivos de mudanças no mercado publicitário. Não se faz nenhuma campanha a mais hoje que você não tenha minimamente o mundo online, o mundo da internet contemplado. Seja para simplesmente atacar via redes sociais, seja para você usar um banco de dados do seu cliente. Entre os premiados, empresas que prestam relevantes serviços à sociedade. É uma empresa com vários profissionais que se unem para prestar um serviço direto e aí o profissional trata diretamente com essa pessoa física, proporcionando para ele um serviço diferenciado tanto na parte clínica como no atendimento para as pessoas. A agência Inovap, que foi premiada na edição passada com a melhor campanha publicitária, também foi destaque e a campanha foi para o jornal Em Tempo. A gente fica muito feliz, entre todas as agências da cidade de Manaus, várias peças concorreram, várias campanhas muito boas e a gente teve a honra de ser escolhida a melhor campanha publicitária com a campanha Sonhos de Publicitário, que foi criada por o jornal Em Tempo, uma campanha institucional em parceria com as agências de publicidade e essa campanha foi a vencedora. Então a gente realmente fica muito feliz. A diretora de jornalismo da TV Em Tempo destacou o prêmio como um incentivo ao crescimento não apenas do mercado publicitário, mas também dos demais veículos interligados a ele, como a TV. Eu acho que o mercado de jornalismo, de telejornalismo, as emissoras de TV que produzem conteúdo, os meios de uma forma geral, eles não sobrevivem sem o mercado de propaganda e marketing, que é o que nos mantém, que é o que paga os nossos salários, são os grandes investidores, digamos assim, os anunciantes, os clientes. Alunos do Colégio Militar vão participar da Feira de Ciências e Engenharia em São Paulo e um dos critérios para a escolha dos vencedores é o voto dos internautas. Vitória, Martins e Giorgio são alunos do Ensino Médio do Colégio Militar de Manaus. Juntos, em uma feira de ciências na própria escola, eles criaram um projeto de sustentabilidade que durou nove meses. Nosso projeto surge, na verdade, da nossa feira, que é a feira do colégio, a feira interna. Ele visa diminuir ou reduzir o consumo de energia no CMM. A ideia é a instalação de um sistema de refrigeração sustentável nos aparelhos de ar-condicionado da escola. Tudo porque o consumo de energia aqui é grande. E com o projeto, eles vão poder eliminar 80% do consumo de energia da escola e também contribuir para o meio ambiente. A proposta do nosso projeto é um novo sistema de refrigeração que é composto por centrais de ar e painéis fotovoltaicos. De forma que esses painéis vão produzir uma energia que vai ser levada até o colégio e que vai atingir a demanda de uso do consumo de energia. A gente faria a mudança dos aparelhos que a gente usa atualmente para outros que tenham um gás que não está listado como gás destruidor do ozônio. Por aqui são 1.643 lâmpadas fluorescentes. O trio quer substituir todas por LED, reutilizando os componentes do material já existente. E é com esse projeto que eles concorrem ao prêmio de votação na internet. Da 15ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, em São Paulo, de 22 a 24 deste mês. A votação vai ser popular. É só entrar neste endereço, curtir e compartilhar a publicação para validar o voto. Nós ganhamos a etapa Sistema Colégio Militar, o ano passado, e agora vamos representar enquanto colégio do Sistema, todo o Sistema na FEBRAS. Será a primeira vez que o Sistema vai representar. E o Colégio Militar de Manaus está levando o nome de Manaus, o nome do Estado do Amazonas e a Amazônia. A participação dos alunos nesta feira que acontece em São Paulo é de suma importância para desenvolver nessa juventude esse espírito de pesquisador, esse espírito de cientista. Os amigos e os pais se orgulham do projeto. Esse trabalho não está apenas fechado aqui no colégio. Então a intenção é que eles mostrem isso, que isso vai ter uma contribuição muito grande também para a sociedade. Eu fico muito orgulhoso, não só pelos alunos que estão representando o nosso colégio, mas também pela nossa cidade, que está sendo melhor representada. Esses alunos com esse projeto estão incentivando outros alunos a participarem desse ramo científico. Além de tornar o colégio uma usina de produção de energia renovável e zerar os gastos com energia elétrica, vai destinar os resíduos gerados para associações de catadores. Isso pode gerar uma receita de mais de R$ 180 mil por mês. 40 famílias da periferia de Manaus devem ser beneficiadas com a ação. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música